Fui visitar a minha tia em Marrocos Fui visitar a minha tia em Marrocos Sigue aia iubiupiá No caminho eu encontrei um camelo No caminho eu encontrei um camelo No caminho eu encontrei um camelo Sigue aia iubiupiá Sigue aia iubiupiá Sigue aia iubiupiá No caminho eu encontrei um atchum No caminho eu encontrei um espirro No caminho eu encontrei No caminho eu encontrei um atchum Sigue aia iubiupiá Sigue aia iubiupiá Sigue aia iubiupiá E na volta peguei o avião E na volta peguei o avião Sigue aia iubiupiá Sigue aia iubiupiá Sigue aia iubiupiá E na volta peguei o avião E na volta peguei o avião Para a minha tia em marrocos Sigue aia iubiupiá Sigue aia iubiupiá Sigue aia iubiupiá Sigue aia iubiupiá E na volta peguei o avião No caminho eu encontrei um camelo No caminho eu encontrei o camelo Sigui ai ai ubi ubi a Sigui ai ai ubi ubi a Sigui ai ai ubi ubi a No caminho eu encontrei o atchum No caminho eu encontrei o espifo No caminho encontrei, no caminho encontrei, no caminho encontrei a tia espelho Segui aia, iupi, iupi, a E na volta peguei o avião E na volta peguei o avião E na volta peguei o avião Segui aia, iupi, iupi, a Segui aia, iupi, iupi, a Segui aia, iupi, iupi, a Iupi, iupi, a Tchau tia! Tchau tia!